que o Ministério da Agricultura e Pecuária interceptou uma carga de 20.400 litros de azeite de oliva falsificado em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Após a análise laboratorial revelar que se tratava de óleo lampante e impróprio para o consumo humano, as autoridades devolveram o produto proveniente da Argentina, país de origem. Fernando Mendes, que é chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Paraná, diz que o azeite de oliva só pode ser, obviamente, extraído da oliveira. A adição de qualquer substância ao azeite já configura fraude. Segundo o governo, empresas clandestinas em busca de lucro fácil frequentemente utilizam óleos não comestíveis, como o lampante, para adulterar o azeite de oliva, colocando em risco a saúde da população. Usado como combustível de lamparina, o lampante é caracterizado pela alta acidez, além do sabor estranho e as impurezas. O consumo pode ocasionar problemas de saúde como náuseas, vômitos, diarreia e até mesmo um caso grave de intoxicação alimentar. O Brasil está entre os países que mais consomem azeite no mundo e importa, em média, 100 milhões de litros por ano. A produção nacional é incipiente e resulta em pouco mais de 500 mil litros anualmente.